Agora uma notícia urgente que vem de São Paulo, uma senhora idosa morreu assassinada pelos assaltantes. Parece que ela reagiu a esse assalto. A gente vai ter mais detalhes agora com a Tainara Figueiredo. Bom dia, Tainara. A polícia já conseguiu descobrir o que aconteceu e já identificou os assaltantes? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Ainda não. Ao que tudo indica, eram três criminosos em um carro branco, dois desceram e pularam o muro da casa, arrombaram a porta da idosa que a suspeita é que tenha reagido e por isso foi baleada duas vezes. Ela morreu na hora. A filha da idosa, de aproximadamente 30 anos, estava na casa, mas nada sofreu. Há pouco, uma perícia foi realizada no imóvel e os policiais encontraram uma arma que pertence à família. Essa arma foi apreendida. Os investigadores agora querem saber se esse crime foi planejado. Camila e Mariana.